Música Nós somos o povo Somos nós que respaldamos A presidência da república E o povo está do lado de cá Eu sou um cara pobre Mas eu tenho hombridade Eu sou um cara pobre O marido dela roubava a boca a Dilma Seus bandidos O presidente está voltando Essas perninhas aqui Essas perninhas aqui Essas perninhas aqui Essas perninhas aí Essas perninhas aí O Oswaldinho É O amanhã Nunca mais Então essa é a última esperança A expectativa é grande Três dias na estrada sem parar Só para dormir e almoçar Aqui no Uruguai Tem chimarrão Paraguai Eles tomam Meu tererê Que é o chimarrão frio Eles são O judiciário Está declaradamente Do lado Partido esquerda E nós aqui Nós somos democratas Somos patriotas Somos pela nação O nosso motivo Dessa reunião aqui Dessa manifestação aqui É para ver Se a gente consegue Colocar as coisas no lugar Está muito bagunçado O judiciário Está legislando Está executando Fora da competência dele Mas nós a população Já autorizamos O presidente A fechar o STF A nossa vontade É que esses 11 ministros Que estão lá Sejam todos destituídos Seja Seja criado O Supremo Tribunal Militar Você entende? E abertura de concurso Para juízes do STF Eu acredito Numa nova Libertação do Brasil É uma data histórica E ela vai se renovar amanhã Tem muita, muita gente vindo Tem muita gente Que não está conseguindo vir Mas vai fazer Seu manifesto na sua cidade Então A gente não pode ficar Com o olho só em Brasília Tem que olhar o Brasil inteiro Porque realmente Vai dar Vai dar muito volume de pessoas A população Tá Está bem satisfeita A população